Lá, lá-dá, 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 lá-dá-dá Lá, lá-dá, 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 lá-dá Tem segredo, menina, ficar dentro do peito Que a noite passada dá se que sentindo Pela madrinha, cadê eu e a ré, velho? Foi quando um amor diferente Tava nos abraços A negrita e vi lá no céu Uma estrela cadente em cima Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto Minha mão me beijou como ninguém Plutuou nos abraços Mudou nos planos E nos segredos Confidenciam Sem hesitar É que eu tenho um segredo Menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Pela madrugada eu ia revelar Foi quando um amor diferente Tava nos braços Olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente em cima Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto Minha mão me beijou como ninguém Que plutuou nos abraços Mudou nos planos E nos segredos Confidenciam Sem hesitar Que fortaleza o amor que levante o pegueiro Que fortaleza o amor que levante o pegueiro Ele responda sem medo Se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu e a marca que ficou Quando a paixão corre-se no rio Quando a paixão corre e fica o poder da gente Tantas são as ilusões pra um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe e o coração não sente Navega o corpo batido em mar e já morre Devagar Devagar Que o santo é de barro Devagar Que ele pode cair Devagar Que o santo é de barro Devagar Que ele pode cair Quem for feliz No amor que levante o pegueiro E me ressonar sem medo Se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu e a marca que ficou Quando a paixão corre e fica o poder da gente Tantas são as ilusões pra um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe e o coração não sente Navega o corpo batido em mar e já morre Devagar Que o santo é de barro Devagar Que ele pode cair Devagar Devagar Que ele pode cair Devagar 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 É só sucesso, simbora dançar agarradinho com a januária Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim, o meu amor mais louco Até vi tanto amar, fiz também algo pra gente linar A criança pra gente adorar, tudo no suporo E você não gosta mais de mim, e aí, o que é que faz? Tendo que eu não soube dar amor Achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, meu baião, coração, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, meu baião, coração, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, viva, te dar de cajum Eu sei rumo, vai até Maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Mangavá Ainda nem você quase passou mal Mas eu te fiz feliz E aí? E você não gosta? É muito sofrimento É muito feliz Só me dar amor Eu acredito que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Quero ouvir bem alto Meu baião, meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Simbora, senhor Bora, senhora Bora, senhora Bora, senhora Bora, senhora Ares Na dancinha da bombeira